O Praia Clube tinha posse de bola e até o goleiro Wolverine acabou subindo para o ataque. A bola andou e o Praia conseguiu finalizar, mas sem incomodar muito. O problema é que quando recuperou a bola, o Jaraguá não perdoou. O primeiro passe foi rápido para o Camisa 10 Neto, que deu um lançamento de primeira lindo para o William Douglas nas costas da marcação. Ele dominou com muita categoria e esperou a aproximação. O pirulito chegou, atraiu a marcação e passou. E aí o William Douglas teve a calma para esperar o Neto chegar e dar uma pisadinha milimétrica e açucarada. E aí foi só levantar a cabeça, finalizar com firmeza e coroar esse golaço e assistência do William Douglas com a conexão crona da rodada 11 da LNF. E aí Amém.